O ministro do esporte Orlando Silva conversou agora há pouco com a imprensa e comunicou que está deixando o cargo. O repórter Paulo La Salve está ao vivo no Palácio do Planalto e tem os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. A decisão foi tomada depois de uma reunião entre a presidenta Dilma Rousseff, o presidente do PCdoB, Renato Rabelo, e o ex-ministro Orlando Silva. Orlando Silva disse que pediu para sair para defender sua honra, a honra de seu partido, o PCdoB, e a honra do próprio governo. Também fez questão de afirmar que desde que surgiram as denúncias na grande imprensa há 12 dias sobre supostas irregularidades de desvios públicos no programa Segundo Tempo, os denunciantes até agora não apresentaram nenhuma prova concreta à sociedade. A pedido do ex-ministro Orlando Silva, o Diário Oficial da União de amanhã trará sua exoneração e a nomeação interina do secretário executivo Valdemar de Souza. Mas o substituto definitivo do ex-ministro Orlando Silva, segundo o presidente do PCdoB, Renato Rabelo, é uma opção exclusiva e uma decisão da presidenta Dilma Rousseff, que será tomada no futuro.